Boa noite, falamos ao vivo do espaço Loterias Caixa. Essa noite tem sorteio da Mega Sena, concurso 2320, prêmio principal 76 milhões, 128 mil 23 reais e 57 centavos. Confirmando o compromisso da Caixa com as ações de prevenção ao Covid-19 e o coronavírus, comunicamos que o sorteio está sendo realizado sem a presença de plateia aqui no espaço Loterias Caixa, priorizando assim o bem-estar de todos. Você acompanha o sorteio da Mega Sena com transmissão ao vivo pela Rede TV e também pelas redes sociais da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Para validar todo o processo de preparação e o sorteio dessa noite, a gente conta com a presença de dois auditores do Ministério da Economia, o senhor Ricardo Almeida Miller e o senhor Francisco Oliveira da Silva. Boa noite, muito obrigada. Desse outro lado, o suporte do Globo número 1 foi carregado com 60 bolas numeradas de 01 a 60 e serão sorteados seis números. Então, bolas posicionadas, valendo! Globo girando, sua sorte girando. Esse é o concurso 2320 da Mega Sena. Número 30. Número 30. Dedos cruzados, será que esse prêmio milionário vai ser seu? 06. Globo girando, sua sorte girando. 35. Vem aí, a quarta bola da noite. 48. Vamos lá, mais um número, dedos cruzados. 39. Agora sim. 42. Muito bem, vamos confirmar os seis números sorteados. 30, 06, 35, 48, 39, 42. Por favor, senhores auditores, os senhores confirmam os seis números sorteados. Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Esse foi o sorteio da Mega Sena. Eu vou ficando por aqui. Uma boa noite e boa sorte. Isso é bem. Não, eu vou ter uma próxima noite, deixa eu ver. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tchau, tchau.